E aí turma boa, tudo bem meus amores? Hoje eu voltei e pra trazer a customização de uma jaqueta pra vocês. E olha que essa dica é muito boa viu? É pra mostrar que dá pra se vestir bem gastando pouco. Pra quem me segue no Instagram viu que eu encontrei um grande brechó a céu aberto e eu comprei essa jaqueta lá e paguei 20 reais por ela. Se você não me segue no Instagram aproveita pra me seguir é arroba madalena leite yt. A lista de todos os materiais vai estar aqui abaixo do vídeo. Aí você aproveita, deixa seu like, comenta o que você quer ver nos próximos vídeos, compartilha com as amigas. Ah se você fizer algo que eu ensinei por aqui posta, me marca e usa a hashtag. Madá aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Começo fazendo o tigimento da peça seguindo as instruções do rótulo. Umideço a jaqueta, coloco a tinta em água fervente numa panela, mergulho a peça dentro e vou mexendo até pegar bem a cor. Em um balde eu coloco fixa cor, mergulho a jaqueta depois retiro e coloco pra secar. Com o auxílio da caneta em gel eu vou fazendo o esboço da frase que eu quero escrever. Pego a tinta de tecido e um pincel e vou cobrindo a base que eu fiz com a caneta. Não tem problema de ficar falhado, é pra ficar com imperfeições mesmo, pra ficar bem artesanal. Da mesma forma eu preencho toda a frase. Fica assim, depois eu pego várias tintas coloridas, molho o pincel e vou respingando em cima. Eu faço isso com todas as cores. E não deu pra mostrar? Eu também pego a escova de dente, molho e vou fazendo respingo sobre a jaqueta. Eu escolhi vários paetês coloridos no mesmo formato pra fazer esse trabalho. Mas se você quiser apenas uma cor, fica a seu critério. Vou começar fazendo a marcação onde eu vou colocar a primeira fila de paetê. Eu vou alinhar, não vou acompanhar aqui a costura, eu quero uma linha reta. Então, eu vou pegar a régua, vou posicionar no lugar. E com o auxílio da caneta em gel na cor prata, eu faço o traço. Eu faço apenas uma marcação e as próximas fileiras eu vou acompanhando esse primeiro traço que fiz. Mas se você não tiver prática, você pode fazer várias marcações igual a essa. Eu já coloquei a linha na agulha e dei um não na ponta. Vou começar dando o arremato inicial. Vou colocar a minha agulha no tecido e vou jogar em cima do risco. Agora, eu dou um pequeno pontinho e giro com a minha linha em volta da agulha de três a quatro vezes e puxo. Aqui fica um nozinho bem reforçado. Agora, eu vou entrar com a minha agulha aqui atrás do nó e vou jogar pra frente do nó. Que é pra quando eu colocar o primeiro paetê, cobrir esse nozinho que fiz. Como aqui eu já tenho o nó bem reforçado, eu não preciso mais desse. Eu vou cortar. Fica assim. Agora, eu vou colocar um paetê na agulha. Coloquei o paetê na agulha. O primeiro ponto que eu vou dar é vindo aqui em direção à costura. É pra trás de onde eu vou seguir o bordado. E dou mais um pontinho pra frente. Eu vou arrumar meu paetê. E vai ficar assim. Eu vou colocar mais um paetê na agulha. Agora, eu vou entrar por dentro do furo desse primeiro paetê que eu coloquei. E vou sair logo no início do paetê. Veja que eu entrei dentro e saí bem pertinho da borda. E vou puxar. Ele vai ficar assim, um em cima do outro. Eu venho com meu dedo e viro pra posição correta. E vou puxar. Ele vai se encaixar no lugar. Vou pegar o próximo paetê e vou fazer o mesmo processo. Vou entrar por dentro do furo do último que eu coloquei. E vou dar um pequeno pontinho saindo aqui, bem próximo à borda. Puxo. Com o dedo eu venho. E posiciono no lugar. Puxo. Eu vou fazendo isso e sempre alinhando. Vou repetir o processo. Coloco mais um paetê. Entro dentro do furo. E jogo um pouquinho à frente da borda. E puxo. Arrumo o paetê no lugar. Sigo o processo. Coloco mais um. Entro por dentro do furo. E saio aqui na bordinha. Vou fazer isso até preencher toda a linha. Tô chegando ao final da linha. E o processo é o mesmo. Vou colocar um paetê na agulha. Vou entrar por dentro do furo do último que eu coloquei. E sair um pouquinho à frente, bem próximo à borda. E vou puxar. Coloco o paetê no lugar. E puxo. A partir daqui, a minha linha inicial está aqui atrás, por baixo do paetê. O que eu vou fazer? Eu vou passar por dentro do furo dele. Que é pra prender este outro lado. E vou jogar pra próxima linha. Como eu decidi fazer cada fila de paetê desencontrada. Eu vou jogar a minha agulha aqui um pouco mais pra baixo. Vou puxar. E vou começar a próxima linha daqui. Vou colocar um paetê na agulha. A minha linha inicial se encontra aqui. E eu vou dar um pequeno pontinho que tenha mais ou menos o tamanho do espaço entre o furo e a bordo do meu paetê. Vou colocar o paetê na agulha. Vou dar um pequeno pontinho que tenha mais ou menos esse espacinho. E mais um pontinho à frente. Que tenha também mais ou menos o espacinho entre o furo e a borda. E vou puxar. Ele já vai prender este lado. Eu vou colocar mais um paetê na agulha. Mais um paetê. E vou repetir o processo. Vou entrar por dentro do furo. E dar um pequeno pontinho à frente. E vou puxar. Vai ficar assim. Eu continuo arrumando o paetê. Puxo. Coloco mais um paetê na agulha. Passo no furo. Pequeno pontinho à frente. Arrumo o paetê. E repito. Um paetê na agulha. Furo. Pontinho. Puxa. Arruma. Vou repetir até aqui. Chegando na borda, vou jogar pra lateral. E vou mudar a cor do paetê. Vou fazer o mesmo processo. Eu decidi fazer aqui embaixo. Todas as fileiras desencontradas. Então, vai ficar uma maior. Uma menor. Eu gostei mais desse efeito. Vou supor que a minha linha está acabando. E pra dar um arremate final. Eu vou passar pelo furo. Do paetê. E vou jogar a minha agulha. Aqui pra baixo. Dos paetês. Aqui embaixo. Eu dou um pequeno pontinho. Pego a minha linha. E giro em volta da agulha. De três a quatro vezes. Eu puxo. Aqui já se formou vários nozinhos. Eu puxo. Agora eu coloco a minha agulha no tecido. E vou subir em qualquer outro lugar. Vou subir aqui por dentro do furo desse paetê. E vou puxar. Assim, nós já temos um nó bem reforçado. Escondido aqui abaixo do paetê. Não vou precisar mais. Então, vou cortar a linha. E pra continuar o bordado novamente. Eu vou dar um arremate inicial. Igual eu fiz no comecinho. Aqui do lado. Se acontecer da linha acabar no meio da fileira. Você arremata e começa por baixo do paetê. Vim fazendo todo o bordado. Mudando de cor os paetês a cada duas fileiras. E deixando eles desencontrados. Aqui eu vou terminar de completar todo o espaço. Mas o efeito fica assim. Eu amei esse efeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo.